Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Em setembro, a produção industrial cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Os números foram divulgados hoje e nós vamos vê-los agora aqui no telão. Olha só, o maior avanço foi no estado do Espírito Santo, onde a produção das indústrias registrou alta de 9% em setembro na comparação com agosto. Outros estados que tiveram crescimento foram Minas Gerais com 2% e São Paulo com 1,6%. Por outro lado, Goiás teve queda de 3,3%. No Ceará, a produção industrial diminuiu 1,9% e na Bahia 1,6%, como nós podemos ver aqui no telão. Considerando todas as regiões, em setembro, a indústria deu sinal positivo, com leve alta de 0,5% após dois meses seguidos de queda. A retomada do emprego, do crescimento, da confiança na economia brasileira e a importância da aprovação de um teto para os gastos públicos foram temas do discurso do presidente Michel Temer em um encontro com empresários nesta terça-feira em Brasília. Vários assuntos foram abordados pelo presidente Michel Temer em seu discurso na abertura de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento no Brasil. Segundo Michel Temer, a expectativa é que a retomada da geração de empregos aconteça até o segundo semestre de 2017, assim como a volta do crescimento. O presidente também afirmou que o país pode recuperar o grau de investimento no horizonte próximo. Isso também está dando ao país, aqui fora, uma possibilidade de voltar ao seu grau de investimentos. O senhor sabe que há seis meses atrás o ponto negativo é de 534 pontos negativos, por isso que perdemos todo o grau de investimento. Agora baixou, vou dizer aqui aos senhores, baixou para, de 531 pontos, já caiu para 318 pontos. Quando chegarmos a 240 pontos, nós retomamos o nosso grau de investimento, já estou falando de seis meses. Michel Temer voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo ele, a medida não vai tirar recursos da saúde nem da educação e é fundamental para a recuperação da economia. Para o presidente, com as medidas que vêm sendo tomadas, a confiança começa a retornar, o que já é percebido com a queda no risco país e também pelo aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, públicas e privadas. Temer lembrou do programa de parcerias de investimentos do governo, que prevê uma série de concessões à iniciativa privada e disse que quer trabalhar junto com o setor privado para fazer o Brasil crescer. Nós sabemos que o poder público não pode fazer tudo sozinho. Ao dizermos, nós usamos a tese do diálogo para convencer. E convencer, etimologicamente, significa vencer com, vencer juntos. Então eu acho que nós podemos juntos vencermos esta crise que tomou conta do país. O ministro da Fazenda, que também falou no seminário, reforçou a defesa da PEC do teto dos gastos. Segundo ele, a causa central da crise econômica foi o crescimento insustentável dos gastos do governo. Henrique Meirelles disse que o poder público está enfrentando o problema e destacou os efeitos da aprovação da proposta. O governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia, como eu mencionei, e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Haverá redução estrutural da taxa de juros, a taxa de investimento e o crescimento potencial serão aumentados, a política monetária será mais eficaz. Com isso, nós podemos gerar mais crescimento, mais bem-estar e mais renda. Michel Temer também falou sobre a reforma do ensino médio. Para o presidente, a edição de uma medida provisória sobre o tema ajudou a acelerar o debate sobre a educação no Brasil. Mesmo agora, convenhamos, na proposta de emenda constitucional do ensino médio, que é uma coisa que se fala há, 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 não vou dizer há séculos, mas há muito tempo. Desde a primeira vez, óbvio, que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, 97, 98, que se fala na reforma do ensino médio. E vem aquele projeto, projeto, não vai para frente. Pô, muito bem, num dado momento, o Mendonça Filho me procurou e me disse, olha, precisamos levar adiante a reforma do ensino médio. Eu falei, pois vamos fazer por medida provisória. Não, porque eu seja a favor da medida provisória, mas que ela vai instalar uma discussão indefinitiva no país com vistas à repactuação do ensino médio. E é interessante que nós estamos fazendo uma remodelagem do ensino médio com vistas a fazer com que não se publique mais, que a pessoa, na segunda série do meu tempo, ginasial, não saiba multiplicar ou não saiba falar o português. Ele fala um idioma que é um idioma que as pessoas não sabem bem de onde vêm. Não é possível manter isso no país em matéria educacional. O assunto agora é saúde. O novembro azul, que chama a atenção do homem para os cuidados com a saúde, é celebrado em todo o país. Em São Paulo, a campanha é lembrada em vários pontos da capital, com a cor dedicada ao mês. Torres de transmissão de rádio e TV, prédios históricos e comerciais do centro da cidade e da Avenida Paulista, além de monumentos tradicionais em pontos turísticos, como a região do Ibirapuera, receberam a iluminação azul e ficarão assim até o fim de novembro. O programa Mais Médicos quer atrair mais profissionais brasileiros. Para isso, o Ministério da Saúde vai lançar um edital que pretende substituir vagas ocupadas por cubanos e repor outras de profissionais que saíram do programa. Serão mais de mil vagas em 462 municípios para médicos brasileiros. Desse total, 166 são vagas de reposição e 838 estão ocupadas atualmente por médicos cubanos que estão com o convênio prestes a vencer. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio, porque é o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. Atualmente, o programa tem 18.200 médicos. 5.200 são formados no Brasil. 1.500 têm diploma no exterior. E 11.400 são do convênio internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde. 63 milhões de pacientes são atendidos pelo programa. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos e fazer com que os brasileiros permaneçam no programa. Por isso, de acordo com o ministro, o edital abre oportunidade de vagas localizadas em capitais, regiões metropolitanas e em municípios com mais de 250 mil habitantes. Basicamente, a localização das vagas, que são capitais de região metropolitana, basicamente. Outra novidade é que o médico terá 15 dias depois da seleção para trocar de vaga com outro profissional. Eu tenho absoluta tranquilidade de que com as modificações que fizemos, deveremos ter brasileiros buscando essas vagas. É o que nós esperamos e eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos mais médicos, porque o Brasil precisa. E um ano após o anúncio de emergência no país por conta da epidemia de Zika, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso de teste rápido capaz de diagnosticar o vírus em qualquer ambulatório. O kit diagnóstico identifica o vírus no sangue de quem tem ou já teve a doença. O resultado sai em 20 minutos. O teste foi desenvolvido pela Fiocruz e deve estar disponível na rede pública em um mês. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.